Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de história do canal E eu tô aqui antes do vídeo só pra avisar pra vocês galera que Pra quem não jogou Fallout Tactics e tem intenção de jogar Eu não recomendo assistir esse vídeo primeiro, beleza? Você joga o jogo Fallout Tactics primeiro, depois você vem aqui e assiste o vídeo Porque esse vídeo tá cheio de spoilers sobre o Fallout Tactics, certo? E vale a pena dizer também que quase nada de todo esse material é canon Ou seja, é oficial, quase nada desse material é oficial A Bethesda não confirmou quase nada de todas essas informações que eu vou passar Então é de um jogo antigo, essas informações Um jogo que foi lançado pela Interplay Mas que a Bethesda não pegou essa história e não confirmou ela ainda Então tudo que eu falar aqui não é oficial, certo? Então vamos para o vídeo A Irmandade do Aço do Centro-Oeste é um vasto império Nascido de uma facção separatista da Irmandade do Aço original Esta Irmandade começou sua vida como um grupo de sobreviventes de dirigíveis Que passavam pelo Centro-Oeste dos Estados Unidos Após longas brigas com incontáveis bandas de invasores O culto tecnológico bélico, conhecido como Rivers Em um exército supermutante liderado pelo louco paladino Latam Em 2.198 A Irmandade finalmente enfrentou seu maior inimigo Um exército robótico comandado pelo Calculator O ciborgue louco do Vault Zero no Colorado O exército robótico foi derrotado E o Calculator foi destruído ou fundido com uma nova mente A do guerreiro ou a de Simon Banerke Dando a luz a um vasto império Que reivindica a terra de Colorado Springs A oeste, as margens do lago Michigan, no leste Há também uma presença de um pequeno destacamento separatista da Irmandade em Chicago Esse destacamento está lutando contra supermutantes na cidade E chegou lá por um dirigível Após a derrota do Mestre A Irmandade original se viu em desacordo Com a necessidade de recrutas de fora Versus o código de sigilo tecnológico O debate não foi calmo Finalmente, os anciãos decidiram não compartilhar a tecnologia com pessoas de fora Convencidos de que suportariam o que tinham antes Uma discussão mais aprofundada foi desencorajada Quando os anciãos ordenaram a minoria que desejava compartilhar sua tecnologia Em uma missão na Waveland A Irmandade construiu aeronaves E despachou a minoria leste para rastrear E avaliar a extensão da ameaça supermutante restante No entanto, ao viajarem pelas grandes montanhas Uma grande tempestade quebrou o dirigível principal E o jogou para longe de seu curso O poderoso dirigível foi seriamente danificado Às seções menores arrancadas da nave principal Para nunca mais serem vistas Muitos dos líderes da expedição Incluindo o paladino Lettan Foram perdidos pelos ventos A fração da tripulação que ainda sobreviveu Lutou para manter o dirigível no ar Antes de finalmente cair nos arredores das ruínas de Chicago A milhares de quilômetros da sede Os sobreviventes se reuniram E formaram um novo capítulo da Irmandade Que lentamente divergiu muito dos ideais da antiga Irmandade A Irmandade tinha muito a oferecer às aldeias vizinhas Eles trocavam remédios avançados em troca de comida e trabalho Eles trocaram proteção contra bandidos Em troca de novos recrutas Com o tempo, suas fileiras começaram a aumentar Separados por distância e ideologia das principais forças da Irmandade A minoria estava livre para forjar essa nova Irmandade de Aço Em uma que refletisse os ideais pelos quais eles haviam se esforçado o tempo todo Em 2197, a Irmandade estabeleceu sua posição em Chicago e arredores Eles colidiram com tribos de invasores locais Empurrados para o leste por perdas sofridas em batalhas Combatedores de longo alcance do Calculator Os ataques incursores resultaram na queda de várias aldeias tribais E foram recebidas com retaliação decisiva pela Irmandade Além disso, a Ordem usou os ataques para coagir as tribos E aceitar a proteção da Irmandade Impondo cotas de alimentos e recrutas A campanha contra os invasores culminou no assalto a Rock Falls Pelo Warrior e seu esquadrão Quando a Irmandade decidiu se expandir para o sul Seguindo o rio Linoise O objetivo era expandir novos bunkers E trazer tribos e assentamentos locais para a Irmandade No entanto, o processo de expansão não foi tranquilo A posição da Irmandade ainda não era tão segura quanto eles prefeririam E as linhas de suprimento estavam esticadas Como os suprimentos transportados pelos veículos Alimentos, armas e medicamentos da Irmandade Estavam em alta demanda entre as Wayslands Isso criou uma ampla oportunidade para invasores E outros causadores de problemas Um caso escrito em um livro Ocorreu na cidade em ruínas de Macombie Onde o único Hammer, carregando suprimentos Foi separado do comboio principal E encurralado por forças inimigas A situação foi corrigida por um soldado emergente da Irmandade O Guerreiro O esquadrão deles penetrou nas defesas inimigas Segurou o Hammer e o escoltou com segurança pela cidade À medida que a base da expansão prosperou A Irmandade aproveitou a oportunidade para demonstrar sua força e determinação Três esquadrões de extermínio expulsaram uma Kombi de inimigos hostis Os que não foram mortos foram colocados em campos de trabalho A Irmandade concentrou-se então em garantir sua posição na região Um aspecto vital era manter seus estoques de tecnologia avançada Que incluiu uma segurança de antigas instalações militares e científicas E a remoção de qualquer coisa de valor Particularmente baterias de fusão raras Outro envolveu garantir novos aliados A oportunidade de selar uma grande aliança se manifestou em breve Quando uma ameaça anteriormente desconhecida se manifestou A cidade de Quincy pediu a Irmandade de Proteção contra os Lordes das Feras Uma tribo única de mutantes nativos da região Capaz de controlar animais selvagens Como a cidade era um ativo importante Oferecendo população, indústria e outros recursos A Irmandade imediatamente enviou o esquadrão para aliviar a cidade E garantir sua lealdade O sucesso do esquadrão também chamou a atenção da Irmandade Para a verdadeira natureza dos Senhores das Feras E suas tradições selvagens Incluindo o canibalismo A decisão foi tomada para exterminá-los Um esquadrão de extermínio foi enviado à Margem Para destruir os canibais e remover o último obstáculo Que estava no caminho da expansão da Irmandade O labirinto subterrâneo representaria um desafio Mas o ataque foi necessário Especialmente para aprender como os Lordes das Feras Eram capazes de controlar os animais O esquadrão foi bem sucedido E os Lordes das Feras foram destruídos Incluindo seu Imperador O Da'ar A vitória selou o controle da Irmandade sobre a região Com as cidades submetendo-se voluntariamente Ao domínio da Irmandade E doando recursos e recrutas A única desvantagem foi o fato de que A habilidade do Senhor das Feras Não poderia ser armada pela Irmandade Pois só se desenvolveu sobre a radiação única de Margem E mesmo assim Somente após prolongar a exposição Por mais de 20 anos Com a expansão ao longo do Illinois concluída A Irmandade empurrou para o oeste Em uma região conhecida como The Belt Esta terra desolada e mortal Era um wasteland em todos os sentidos da palavra Ainda carregava as cicatrizes da guerra Com a morte escondida atrás de cada esquina E tesouros escondidos em meio à devastação Os poucos que moravam aqui Eram pessoas resistentes Cuja existência sombria foi construída Através do sangue e pura determinação Esperava-se que os grupos isolados de humanos Fossem difíceis de anexar pela Irmandade Além disso Até os veteranos da Irmandade Estavam pouco à vontade Com a perspectiva de avançar para a terra ameaçadora Pois lá estavam os lembretes do cruzamento Das montanhas rochosas da Irmandade Incluindo um grande Zeppelin Derrubado pela grande tempestade Os temores da Irmandade Logo se mostraram verdadeiros Quando suas forças entraram em conflito Com o exército dos supermutantes Em 6 de abril de 2197 Sem o conhecimento da Irmandade Os supermutantes foram organizados Em um verdadeiro exército Por um deles Paladino Latam Que se perdeu quando o Zeppelin caiu Sob sua liderança Os supermutantes eram mais do que um rival Para a Irmandade Como Latam Foi responsável para estabelecer Muitos dos procedimentos Que a Irmandade usava todos os dias Os mutantes conseguiram combater As táticas de batalha E os esforços de reconhecimento com facilidade Assim, durante a primeira batalha em larga escala Entre o exército e a Irmandade Em St. Louis Os mutantes foram capazes de derrotar as forças inimigas E destruir completamente Seis dos dois esquadrões veteranos Comprometidos com a batalha O general Simon Banner Que participou diretamente da batalha Mas foi capturado em combate Os ataques subsequentes Incluíram a morte Da maioria dos agentes de inteligência da Irmandade Prejudicando os registros de reconhecimento da organização Embora a Irmandade tenha cambaleado Com os ataques dos supermutantes E sofrido perdas devastadoras Ela não se rendeu Com a base industrial E uma fonte de força humana Muito mais poderosas Na forma de vilarejos E cidades anexadas pela Irmandade Eles mantiveram a linha E conseguiram garantir várias vitórias Contra os supermutantes Incluindo a defesa bem sucedida de Kansas City E a recuperação De uma ogiva nuclear Em condições de operação E a conquista de Jefferson City Juntamente com o projeto de pesquisa de Latam Para curar a esterilidade dos supermutantes O principal trunfo da Irmandade Era o pequeno esquadrão de muitos recursos do guerreiro Que foi enviado para Oceola Quando a Irmandade soube que Gamorim Era de fato o Paladino Latam Devido as suas ações contra a Irmandade O ex-Paladino foi condenado à morte Por traição E para bater o risco A segurança que ele representava Ele foi confrontado Pelo esquadrão de seu bunker Uma situação que ele esperava E morto pelo esquadrão do guerreiro Em um combate honroso Sua morte invocou sentimentos confusos na Irmandade Pois enquanto ele era o líder De uma força militar Que a fazia sofrer perdas devastadoras Ele permaneceu um Paladino Seu exército se desintegrou Dividindo-se em facções em guerra Disputando o controle Vários supermutantes se uniram à Irmandade Continuando a servir a uma causa superior O legado de Latam não foi esquecido A Irmandade avançou para o oeste Com a intenção de enfrentar a ameaça robótica Que aterrorizava tanto os invasores Quanto o exército do Gamorim A maior concentração de robôs Estava localizada em Colorado Springs Onde o lendário Vault Zero Deveria estar Só que mais informações Eram necessárias Depois de estabelecer uma base de superfície Em Bunker Delta As forças da Irmandade se moveram em Junction City Para investigar os relatórios de uma vitória Sobre um dos robôs do Calculator Dado que Junction City Era um acordo firmemente independente Que rejeitava as ofertas de proteção da Irmandade E não possuía armas pesadas Esse fato intrigou a ordem A Irmandade também queria interceptar o movimento Reaver Que pretendia adquirir os dispositivos Ao recuperar as peças A Irmandade descobriu que o robô Já estava gravemente danificado No momento em que entrou no assentamento E explodiu devido a sobrecarga da fonte de energia As informações recuperadas do robô E os esforços de reconhecimento Da ala de inteligência reconstruída da Irmandade Permitiram que ele localizasse a fonte do robô Foi rastreado até o centro da indústria antes da guerra Conhecido como Great Bend A cidade em ruínas foi identificada Como a potencial fábrica de robôs No processo de criação Um esquadrão foi despachado Sobre a liderança do guerreiro Para destruir a área e todos os robôs que encontraram O esquadrão conseguiu se infiltrar na cidade E remover a presença do robô Devido ao fato de o robô de comando Um robô de pacificação Ter sido danificado Os terrores artificiais Só podiam oferecer a resistência limitada Os esquadrões da Irmandade Smear e Falcon Prenderam a área Para negar aos robôs uma possível fábrica No entanto A ofensiva da Irmandade Foi retardada pela traição O esquadrão do guerreiro Que formou a ponta de lança da ofensiva Foi retirado das linhas de frente Para lidar com o problema doméstico Um grupo de habitantes de Quincy Sobre a liderança de Guilda Esquiavo Conseguiu roubar equipamentos Um veículo da Irmandade Armas e várias armaduras potentes da Irmandade No depósito de Quincy Depois de envenenar os guardas Os anciãos os julgaram culpados de alta traição E os setenciaram à morte A revelia O guerreiro foi enviado para executar o veredito Depois de trafegar pela cidade independente O esquadrão conseguiu destruir os ferrões vermelhos E seu líder Os líderes da Irmandade Ordenaram que os corpos dos membros da gangue Fossem crucificados fora de Quincy Junto com os guardas que deveriam estar vigiando Além disso Amigos e familiares conhecidos dos Red Stingers Foram reunidos em um campo de internação Para interrogatório E para suprimir qualquer boato que pudesse se espalhar Na ausência do guerreiro Os eventos tomaram um rumo estranho O movimento Reaver entrou em contato com a Irmandade Com um pedido desesperado de ajuda A guerra deles contra o Calculator Estava indo mal Com a única fortaleza remanescente em Newton Sob constante ataque de robôs Enquanto a Irmandade normalmente Permitia que os robôs destruíssem os Reavers O movimento ofereceu trocar seus conhecimentos Sobre o projeto do consórcio de energia Yuma Flats Anteriores à guerra Em troca do resgate dos principais líderes dos Reavers Em Newton O esquadrão do guerreiro foi destacado Em uma missão de busca e salvamento A missão teve sucesso E os oficiais Reavers foram transferidos Para as bases da Irmandade Sob escota armada Enquanto os membros sobreviventes do movimento Foram colocados em campos de internação Para interrogatório Os anciãos Acabaram permitindo que eles se unissem à Irmandade No entanto A implantação também Destacou um desenvolvimento preocupante Os robôs começaram a prender pessoas A guerra com o Calculator Entrou em sua fase final Com o estabelecimento do Bunker Epsilon O guerreiro e sua esquadrão Se tornaram o ponto integral da estratégia da Irmandade Superada severamente pelo Calculator A Irmandade teve que planejar E estruturar cuidadosamente seus ataques Para enfraquecer a ameaça robótica primeiro A primeira operação realizada no novo território Foi direcionada a uma estação de reparo de robôs Em Canyon City Para destruir uma parte vital da infraestrutura O ataque foi combinado Com o ataque dos esquadrões de Dagger e Tusk Em pequenas estações de reparo na área O sucesso reduziu severamente A capacidade do Calculator De projetar energia naquela parte da região A Irmandade então Formulou imediatamente mais planos de ataque Para explorar essa oportunidade Mesmo quando a revelação De que o Calculator era um automato Não a inteligência artificial Se espalhou entre os comandos O próximo ataque Se concentrou em uma usina nuclear Recém-descoberta Fornecendo energia ao exército robótico Como a Irmandade foi muito bem sucedida Em sua guerra contra os robôs Para ser ignorada A tarefa dada ao guerreiro Era simples Procurar e destruir O sucesso da missão foi tremendo Com o corte da fonte de alimentação O Calculator só conseguiu aproveitar A fonte de energia do Vault Zero Para fazer a fabricação de robôs Desacelerando sua máquina de guerra Enquanto a destruição das instalações de fabricação Desperçou seus planos No entanto A Irmandade também percebeu Que o objetivo final da máquina Era nada menos que a genocídio total A remoção de quaisquer humanos Que se desviaram da sua definição Programada de um Pior Como não era um AIA Mas simplesmente uma máquina Que assinalava suas prioridades programadas O raciocínio era impossível A Irmandade Era a única coisa em seu caminho Um pequeno grupo Completamente inadequado Para uma guerra total com um inimigo Aparentemente sem número O ataque final ao Vault Zero Em Cheyenne Mountain Foi adiado para lidar com o risco crítico De segurança Como a Irmandade não conseguiu Igualar o Calculator E seus robôs em campo Ela se baseou em táticas De acertar e correr Para manter a iniciativa Sem sacrificar os homens Ou revelar suas bases No entanto Bartolomeu Os inimigos foram torturados por informações E em seguida Seus cérebros foram removidos Para a recuperação de informações adicionais Além de uma vala comum Que contém mais de 300 cadáveres A Irmandade localizou o corpo do general Banark Torturado e lobotomizado Poucas horas antes dos esquadrões da Irmandade Atingirem a cidade O potencial do Calculator De acessar seu conhecimento Forçou a mão da Irmandade A Irmandade recorreu A um plano desesperado e ousado Um ataque direto A montanha Cheyenne Com o guerreiro liderando o ataque E o esquadrão Dagger Fornecendo apoio O Vault Zero Foi violado com a ogiva de Kansas City Detonada a queimar roupa Bem à frente A enorme porta da segurança do Vault Os esquadrões Entraram profundamente no Vault Para encontrar e destruir o Calculator Quando os esquadrões entraram no Vault O Calculator montou uma ofensiva Que a Irmandade temia Uma ponta de lança de seis robôs Da classe Behemoth Apoiados por um grande número de robôs De pacificação Foram comprometidos com o assalto A Bunker Epsilon Com centenas de outros robôs Engajando simultaneamente Com unidades de sobreviventes Ao longo da frente O guerreiro Estava enfrentando vitória ou extinção Penetrando nos níveis mais baixos do Vault O esquadrão da Irmandade Encontrou o general Banark Transformado Agora ligado à concha estéreo De um robô cerebral de combate Depois de lidar com o sucesso Com o outrora grande general O esquadrão confrontou o Calculator E conseguiu destruir os cérebros Que formavam a parte orgânica De sua matriz computacional Corrompindo 85% Da programação principal do protocolo O Calculator pediu ao guerreiro Que se sacrificasse E ajudasse a estabilizar a rede Em troca de se tornar o líder Do exército robótico Mas o guerreiro recusou E destruiu a máquina Desativando todo o exército robótico No meio do caminho E pedindo o segundo holocausto Da humanidade Depois que a fumaça desapareceu A Irmandade dedicou tempo A reconstrução de suas enormes perdas O Vault Zero Arruinado Foi reivindicado Como sua principal base De operações Enquanto as forças restantes Se reuniram A fraternidade fraca Se viu em desacordo Com os invasores oportunistas Travando uma guerra de guerrilha Contra a ordem militar E seu reino A Irmandade sofre Grandes contratempos Perdendo postos avançados E homens À medida que consolida Sua base de poder Eventualmente Ele consegue prevalecer E formar laços estreitos Com os povos Sob sua proteção Criando um novo regime Sob o comando do guerreiro Agora general da Irmandade A humanidade começou a prosperar Sob seus cuidados E liderança O destino da facção dissidente Não é claro Em 2277 A Irmandade foi reduzida A um pequeno destacamento Fora de Chicago Considerado como rebelde E fora do radar Da Irmandade principal A Irmandade do Aço No centro-oeste É muito diferente De sua contraparte ocidental A principal diferença É que ela é altamente Expansionista Usando sua tecnologia superior E treinamento militar Para expandir E anexar novas áreas Em troca da proteção militar A Irmandade leva Recrutas Matérias-primas E outros bens Para sustentar Sua expansão E o regime existente Qualquer pessoa Que esteja Sobre seu controle Também deverá se submeter Às regras da Irmandade Sem questionar A maneira mais conveniente A maneira mais conveniente De conseguir isso Na opinião da Irmandade Era aterrorizar Os seus inimigos E causar medo No coração daqueles Que eles protegem Lidando com todas as ameaças Sem hesitação Ou piedade Todos os assentamentos Sob sua proteção Também devem aceitar As leis da Irmandade Ou sofrer as consequências Os danos colaterais Geralmente são descartados De imediato Pois a Irmandade Considera que Algumas vidas Perdidas por acidente São um preço pequeno A pagar Por um mundo livre E próspero Principalmente Se os que morreram Foram meros tribais A estrutura de poder resultante É essencialmente De natureza neofeudal Com a Irmandade no topo Como a realeza E a nobreza Com os moradores da cidade Abaixo deles E tribos No nível mais baixo possível Isso leva Ao atrito entre as castas Especialmente Quando as pessoas Que viviam Em uma cidade livre E independente Ficam sob o controle Da Irmandade Garantir a obediência É seu sistema de justiça Rápido Duro E de longo alcance Se qualquer sujeito Da Irmandade De violar severamente Suas leis Poderá esperar Uma rápida retribuição Por exemplo Quando os habitantes De Quincy Roubaram equipamentos Da Irmandade Incluindo armaduras potentes E escaparam Para Coldwater Eles foram condenados A morte por alta traição Rastreados E executados No entanto Esse não foi o fim A Irmandade Empregava punição coletiva Os corpos dos criminosos Foram crucificados Do lado de fora de Quincy Ao lado dos guardas Que não impediram Sua incursão Enquanto amigos E familiares Dos autores Foram permanentemente Internados Nos campos Da Irmandade Para interrogatório E para impedir A propagação De rumores Dizem que no símbolo Da Irmandade De Aço As engrenagens Representam Seu conhecimento De engenharia A espada É a sua vontade De se defender As asas São a esperança Elevadora E o círculo É a totalidade Que a torna Uma Irmandade Enquanto a Irmandade Original Usa cores diferentes Para diferentes elementos Do símbolo Azul Para as asas Cinza Para a espada E preto Para as engrenagens A Irmandade Do centro-oeste Usa uma variação Monocromática azul Nota-se Que eles também Usam a versão Espelhada Da insígnia Original Alternadamente Com a original Bem como Variantes De outras cores Dourado E preto A maior diferença Entre essa facção E o resto Da Irmandade É a disposição De aceitar Não-Humanos Em suas fileiras Durante a guerra Com o Calculeiro As forças Da Irmandade Consistiram Em sobreviventes Da expedição Recrutas Humanos De tribos E cidades Invasores Reformados E fanáticos Religiosos Necróticos Deathclaws Supermutantes E legiões De máquinas Do Valt Zero Muitos recrutas Foram inimigos Derrotados E pressionados Ao serviço Da Irmandade Ou no caso De robôs autônomos Recuperados Das baías De reparo Do Calculeiro Os membros Da Irmandade Que perecem No cumprimento Do dever Tem direito A um funeral Com todas As honras O enterro Típico É através Da imolação Um caixão Contendo o corpo Do irmão caído É envolto Na bandeira Da Irmandade Com um par De luvas E uma arma Lateral Colocada em cima E depois colocada Dentro de uma fornalha Com metal fundido A cerimônia É liderada Por um escriba Que receita As passagens Apropriadas Do códex Os mortos São ainda mais Homenageados Com vigílias Serviços E com o registro De seus nomes No mural de honra Da Irmandade Às vezes Com seus pseudônimos Então muito obrigado A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Eu vou estar Encerrando ele Agora Então Lembre-se Sempre de estar Deixando o like Se inscrever no canal E ativar O sino Das notificações Para mais vídeos Como esse Muito obrigado A todos Que assistiram A sessão Dos comentários Está aí Para a gente Discutir O que vocês acharam Da Brotherhood A Fistil Do Centro-Oeste Eu sinceramente Acho ela De longe A melhor Brotherhood Que já saiu Em todos os jogos Do Fallout Beleza Então A sessão dos comentários Está aí Qualquer problema No vídeo Vocês me avisem Suggestões E também Discussões Sobre o que vocês acham Dessa Brotherhood Eu vou estar Lendo tudo aí Nos comentários Beleza Então Muito obrigado A todos Que assistiram